Lipe Lipe A S L A Olá Boa tarde, perdão Então Me dica O que você veio fazer aqui hoje? Assim Você veio Fazer um exame De vista Sim Tá bom Hum Tá bom Eu quero saber Se você já Tinha Vindo aqui antes Se é a sua primeira vez Se é a sua primeira vez Então tá Você foi É Você por acaso foi recomendado Por acaso te recomendaram Esse lugar? Não Não Ah tá Se não Poderíamos abrir um desconto Mas Então Então tudo bem A gente vai ter que fazer meio que uma fichinha Tá bom? Não se preocupe Não é nada demorado Não 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 precisa se preocupar não Mas você já tinha marcado a hora né? Não? Tá bem Tudo bem A gente resolve isso Daqui a pouquinho Tá bom? Vamos fazer sua fichinha primeiro Eu quero saber Sua data de nascimento? Sua idade? Tá bom Sim É seu nome completo Tá bom Tudo bem Tá bom Tudo bem Você A gente tá criando essa fichinha Bom você ter perguntado isso Muita gente só cria Mas nunca sabe porque É que assim Aqui Vai ficar bem mais fácil da gente fazer Da próxima vez Seu exame Não vai ter que precisar fazer a ficha Tudo de novo Entendeu? Sim Que bom Que bom que você entende Eu só vou colocar Salvar aqui E a gente vê se tem hora pra você Tá bom? Aqui Me diz Qual que você quer? Qual é o seu doutor? Porque temos várias Dois O doutor Felipe Entendi Que horas mais ou menos você quer? Sim Olha, pra esse horário você teve sorte, temos sim, uma vaga disponível, vaga não, perdão, temos sim espaço, posso te encaixar, seu nome é qual mesmo, perdão, esqueci, assim, pronto, agora sente-se, é só esperar o doutor chegar, tá bom, pode se servir com o corpo de água, com o cafezinho, tudo bem? Olá! Olá, você já deve ter passado pela minha secretária, não é? Ah, que bom, ela sempre atende muito bem as pessoas que vêm aqui. Bom, desculpe pela demora, mas você claramente deve ter tomado algum cafezinho lá, alguma coisa do tipo. Sim, que bom. Estava bom? Ah, claro. Bom, então eu só vou ver aqui os dados que ela passou aqui pela agenda. Na verdade, ela faz pelo computador, mas na parte de quando você está esperando ela a gente, ela traz aqui, tudo dando certinho pra mim. Sim, ela é muito atenciosa. Tchau, tchau. 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 Aqui, pode repetir seu nome, por favor. É você mesmo, mas vai ser bem rapidinho, ela já deixou tudo anotadinho aqui pra mim, então fica bem mais fácil. Na última vez que você veio, não tinha secretária ainda, né? É. Bom, então vamos fazer um exame de vista, não daqueles clássicos, vamos ver se você precisa aumentar ou diminuir o grau do seu óculos, ok? Você trouxe, né? Aham. Bom, então, primeiramente vamos limpar levemente, assim, os seus olhos, a pálpebra, né? Então, vamos lá, não vai ter nada não. Essa água aqui tem o remédio pra dilatar a sua pupila, se não dilatar, não dá pra gente ver direito. Então, vamos lá. Agora, vamos olhar o outro. Então, vamos lá. Prontinhos os olhos Já estão molhadinhos agora 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 eu vou passar o pincelzinho aqui Pra levemente Limpar Seus olhos Limpar A sua pálpebra Limpar Os seus cílios Prontinhos Tuck, 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 tuck. Pode relaxar Essa parte vai ser bem rapidinha Prontinho Agora Vamos só Ver aqui algumas coisas Bom Primeiramente Vamos Fazer o óculos de visão aqui Ver se Não está te atrapalhando em nada Você está Tendo alguma dificuldade Para enxergar Não? Ok Bom Então Não vai ter nada aqui Não vai ter nada aqui Tchau. Prontinho, agora... Agora, eu trouxe aqui um plástico para ver como está. Tchau, tchau. Prontinho, agora você trouxe seu óculos, né? Então, só para finalizar, eu acho que eu já sei mais ou menos quanto que seu grão vai aumentar. Sim, vai aumentar. Aqui, ó. Tchau, tchau. Aqui. Deixa eu só passar o palinho aqui, né? Prontinho, agora eu vou colocar em você, ok? Prontinho. Prontinho. Bom, você está vendo alguma diferença da parte com e da parte sem? Ok. É... É a parte... Como vocês estão chegando melhor com você? Ok. Prontinho. É... Vou tirar aqui, ok? Prontinho. Prontinho. Bom, então, o seu grão vai aumentar de 1,75. Os dois lados, como estava... Agora, para 2,5 desse lado e 2,75 nesse... Sim, vai aumentar mais ou menos um grão em cada lado. Sim É porque, pelo que eu percebi Parece que você não estava usando Ah, entendi Então, você tem que usar Senão vai só aumentar Bom, na verdade O óculos não arruma a sua vista Na verdade Ele faz ela não piorar Entendeu? Então, se você não usar Ela vai piorar cada vez mais Então, use por favor Se não, quando você tiver com 50 anos Seu grau vai ser 10 Entendeu? Então, é melhor você usar o quanto antes Se não, obrigado eu Tá, e use Tá bom Tchau 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 Tchau